Acesso ao Ensino Superior. Inscrições para a 17ª edição do Enem abrem na próxima segunda-feira. Sem acesso, alunos cadeirantes estão sem aula há um mês num dos mais tradicionais colégios de Porto Alegre. Pesquisa aponta que duas em cada dez empresas brasileiras discriminam homossexuais. Mobilidade urbana. Depois de mais uma paralisação, comunidade comemora a retomada das obras da Anitta Garibaldi. E ainda, Catamarã transporta mais de 3 mil passageiros por dia na capital. Agora, no Editorial Jota na TV. Com elevadores fora de serviço, alunos cadeirantes do Colégio Júlio de Castilhos não frequentam as aulas há mais de um mês. Ainda não existe prazo para o problema ser resolvido. Há mais de um mês, Jéssica, aluna do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, não consegue ir ao colégio. Estes dois elevadores quebrados são o problema. Para os cinco alunos deficientes da escola, eles eram a única alternativa para chegar ao segundo andar, onde ficam as salas de aula. Está sendo bem difícil, porque daí eu fico só em casa, né? Perdi muitas matérias, provas também. E eu tenho medo de rodar, né? Por causa disso. Desde o dia 13 de abril, os elevadores do Colégio Júlio estão estragados. São 28 degraus que distanciam os alunos da sala de aula. Uma vez eu estava no segundo andar, na sala de vídeo, e aí o elevador quebrou, e aí os meus colegas tiveram que me descer pela escada. A professora Rosângela leva atividades na casa dos alunos para tentar evitar que eles percam o ano. Eu estou pegando as atividades com os professores em sala de aula, levando até eles, medida do possível, faço tudo o que eles precisam. E eles estão tendo todo o suporte dos colegas, estão emprestando o caderno, a escola está providenciando xerox, e essa professora que faz essa entrega desse material para eles. Em nenhum momento eles vão ser prejudicados, eles serão avaliados como qualquer outro aluno. Na segunda-feira, dia 25 de maio, abrem as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 9 milhões de estudantes devem participar desta edição. Nas escolas, o ritmo de estudo já é intenso. Educação física. Direito. Jornalismo. Direito. Fisioterapeuta ou veterinária. Conseguir uma vaga em uma universidade concentra as preocupações dos estudantes que buscam o ingresso ao ensino superior. Nas rodas de conversa no intervalo das aulas desta escola, o assunto é o mesmo. A prova do Enem. Eu vejo videoaula. Na escola também eu tento prestar um pouco mais de atenção para poder entender bastante. O Enem não trabalha apenas com o conteúdo em si, mas com competências e habilidades. Então, se o aluno tem determinadas competências ou não tem, isso vai ser demonstrado na prova do Enem. As inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, e se estendem até o dia 5 de junho. Por isso, fique atento às datas e ao novo valor da taxa de inscrição, que de R$ 35 foi para R$ 63. Estudantes de terceiro ano de ensino médio de escolas públicas e quem comprovar carência são isentos. Muitos alunos buscam um reforço dos conteúdos no turno inverso do colégio. A sala de aula lotada, o silêncio e a atenção dos estudantes na explicação do professor demonstram a dedicação deste grupo. Todos focados em um único objetivo. A prova do Enem é uma prova complexa, ela tem uma teoria pedagógica diferente por trás. Pensando na forma antiga, é a forma de misturar as disciplinas para simplificar. O que é importante é que precisa de um tipo de estudo muito complexo da parte do aluno. Estes colegas aproveitam o intervalo para relaxar da rotina puxada de estudos. Eu tenho que dividir com o terceiro ano, eu estudo de manhã, de tarde eu venho para cá, eu passo a tarde inteira aqui quase e de noite eu fico das 6 às 10 estudando. A matéria do colégio e a matéria do curso ao mesmo tempo. As inscrições podem ser feitas pelo site enem.inep.gov.br. O editorial Jota lembra os candidatos que este ano teve mudança no edital do concurso. O novo texto você encontra no site do Enem. Viajar o mundo, mostrando o mundo como ele é. Essa é a ideia principal do programa Não Conta Lá em Casa, que vai para a oitava temporada no canal Multishow. Os apresentadores fizeram uma palestra na PUC nesta quinta-feira, 21 de maio. No encontro, eles falaram sobre a série e os próximos destinos da equipe. O Jota perguntou a eles também sobre as mudanças no mercado da comunicação. Essa crise existe porque é um tema do desenvolvimento da internet e da tecnologia digital que torna os meios de produção de conteúdo muito mais na mão das pessoas. Antigamente, para você fazer um programa de TV, você tinha que ter um equipamento caríssimo, de manuseio completamente complicado. Você tinha que ter cursos e cursos para fazer uma coisa de qualidade caríssima. Hoje em dia, você pega uma câmera acessível, você edita na sua casa e você faz um programa de TV. Foi assim que a gente fez e faz até hoje, guardar as dívidas proporções, o programa Não Conta Lá em Casa. Então, se eu pudesse dar uma dica, cara, é não ter medo de achar que na TV é uma coisa inatingível ou que a internet é uma coisa que é de graça e não dá dinheiro e não dá futuro. Não. Conteúdo de qualidade vai encontrar o seu modo de sobreviver, seja na TV, seja na internet. E a minha dica é fazer. Mete a cara e faz. Que se for bom, você acreditar, vai ter como uma coisa se pagar. Existe uma outra mídia que está surgindo, ou para jornalismo, ou para publicidade, etc., que foge um pouco dessa tradicional. Então, assim, é fascinante o mundo que a gente está vivendo hoje. Se a gente fosse começar o projeto Não Conta Lá em Casa em 2009, de repente a gente não focaria em uma TV a cabo. Estaria focando em alguma coisa relacionada à internet. Hoje a internet te dá infinitas possibilidades de explorar qualquer tipo de programa, seja jornalístico, humor. E hoje em dia já se torna viável, né? Então, assim, existe uma nova geração que já se alimenta desse tipo de informação e nem bebe mais na fonte da mídia tradicional. E existe aquela geração antiga, que era mais tradicional, que já está começando a explorar melhor tudo relacionado à internet. No próximo bloco, depois de três meses paradas, obras da rua Anitta Garibaldi estão retomadas. E mais, o catamara transporta 3.500 pessoas por dia na capital. Já voltamos! Uma obra planejada para ser entregue antes da Copa do Mundo de 2014 recomeça após mudanças na licitação. O atraso mínimo previsto para a conclusão é de dois anos. 75 mil automóveis transitam pela terceira perimetral diariamente, segundo a IPTC. Inaugurada há apenas 12 anos, a via já passa por obras. Uma delas é a do túnel subterrâneo no cruzamento entre a rua Anitta Garibaldi e a Avenida Carlos Gomes, onde um bloco de granito atrasa e inflaciona o processo. O bloco de granito que impediu o avanço das obras é natural do relevo porto-alegrense. Menos de dois metros separam ele da superfície da Avenida Carlos Gomes. O projeto tinha um custo inicial de nove milhões de reais. Eliminar a pedra do túnel resultou em um aditivo de mais quatro milhões. Por causa deste aditivo, o contrato de licitação mudou de empresa responsável e ainda acarretou um atraso de dois anos para a conclusão da obra. Morador Danitta Garibaldi há 40 anos, seu novembrino é um dos que sofrem com as alterações da rotina. As pessoas têm dificuldade de chegar em casa, têm dificuldade de receber uma mercadoria, o comércio está prejudicado, o comércio dá empregos, paga impostos, também precisa ter retorno. Este prédio comercial reúne 84 lojas. O síndico falou sobre as reclamações mais frequentes. Não tem onde estacionar, não tem circulação de gente, de carro, dificulta toda a situação aqui na região. Então eles foram aos proprietários tentar negociar, baixar o aluguel pelas dificuldades da obra. Eu sei que fizeram acordos, até o término da obra eu mantenho um valor menor e depois a gente renegocia. Funcionando há dois anos ao lado do centro comercial, o restaurante de Clayton também tenta superar as adversidades. Toda hora dá algum problema que é referente à obra. Tu não tem acesso e se tu tem acesso o pessoal ainda te tranca, é complicado. Dias de chuva a gente não existe, dá para dizer que não tem movimento, porque como vocês conseguem identificar que é só barro? Com o trânsito cada vez mais caótico, o catamarã é uma das principais alternativas de transporte na capital. Cada embarcação pode transportar por vez até 150 passageiros. O tempo de viagem de Porto Alegre à Guaíba dura 20 minutos. O Guaíba é um dos pontos turísticos de Porto Alegre. Todos os dias o catamarã atravessa essas águas. Ao todo, 38 funcionários trabalham na operação dos barcos, que transportam em média 3.500 passageiros por dia. Um exemplo é Marisa Nogueira e Lemir Docena, ambas moradoras de Guaíba e preferem embarcação devido à rapidez e comodidade. É tranquilo, é mais rápido, mais seguro. É mais conforto e mais rápido, não pega trânsito. Mas há quem utilize o catamarã para passear. Este é o caso dessa família que mora em Canoas e realiza a viagem pela primeira vez. A gente está fazendo um passeio até Guaíba, a gente vai e volta para conhecer e ver como é esse transporte, novo transporte, explorando as águas do Guaíba. As linhas do catamarã fazem as viagens de ida e volta no sentido Porto Alegre-Guaíba, mas em alguns horários a embarcação vai até o pier barra Shopping Sul. Entretanto, o aumento das linhas pode ocorrer em breve. O motivo é que acontece no próximo dia 2 de junho, no bairro Belém Novo, uma audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores da capital. Nela será discutida a viabilização de uma nova linha do catamarã, que sairá daqui do centro de Porto Alegre até o bairro Lamy, na Zona Sul. Devido à segurança e à inexistência de ocorrências de acidentes e assaltos, o coordenador de operações da Cate Sul acredita que o número de pessoas que utilizam o catamarã tende a crescer cada vez mais. Com certeza, com o trânsito cada vez aumentando, a ponte do Guaíba que sobe, isso acaba trazendo o nosso passageiro que sai de Guaíba e quer com o destino de Porto Alegre, eles acabam usando a Cate Sul por causa dessa pontualidade que a gente tem do destino. 20% das empresas brasileiras rejeitam homossexuais nos processos seletivos. Os resultados fazem parte de uma pesquisa da empresa Elancer divulgada nesta semana. Sobre esse assunto, conversei com o jornalista Gabriel Gali, ativista do movimento LGBT. Veja os principais trechos da conversa. Ontem foi divulgada uma pesquisa pela Elancer que 20% das empresas brasileiras rejeitam gays porque associam isso à imagem da empresa. O que você acha sobre isso? Eu acho que é uma pesquisa que reflete bastante a realidade de discriminação do mercado de trabalho. Ela é uma pesquisa que mostra que o mercado de trabalho, na verdade, ainda não sabe lidar com a diversidade sexual de uma forma muito ampla. Eu acho que é importante pensar que essa pesquisa, ao mesmo tempo, ela reflete uma fração da população LGBT. Se tu vai ver, por exemplo, a população de travestis e transexuais, que é aquela população que não consegue esconder, vamos dizer assim, a sua identidade de gênero, ou as modificações que precisa fazer no corpo para poder viver dignamente a sua sexualidade, isso seria muito maior. Para as travestis e transexuais, talvez a gente pode pensar num índice muito maior de reprovação por parte das empresas de contratação. É muito difícil você ver dentro das empresas, travestis e transexuais, exercendo funções, mesmo que sejam as mais básicas possíveis. Apenas 8% dos empregadores só considerariam a contratação se o empregado jamais chegasse a um cargo de visibilidade, como o executivo. Se até 8% dos empregadores que contratariam são conservadores, como a comunidade LGBT será representada nas empresas? Eu acho que isso é uma situação muito comum, de não querer colocar ninguém LGBT em uma posição de visibilidade por causa desse preconceito, dessa restrição toda. A maneira é continuar militando, continuar fazendo trabalhos que mostrem a diversidade dentro das empresas. Existem algumas empresas que são, vamos dizer, exemplares dentro desse tipo de prática, como a HP, a DEL, que são empresas multinacionais que criam núcleos, que discutem diversidade sexual dentro da instituição. Outras empresas que fazem debates sobre esse tema. Eu acho que só vai conseguir lidar com essa restrição se visibilizar mais. E é claro, quanto mais visibiliza, mais debate há, mais embate há também, maior a necessidade de conversar e de estabelecer um contato mais próximo entre as pessoas. Mas acho que o primeiro ponto para mudar essa realidade é trazer mais visibilidade. Você vê um avanço na sociedade ou essa pesquisa é apenas um reflexo da sociedade? Eu acho que, sem dúvida, há um avanço. Não pelos dados apresentados nessa pesquisa em específico, mas é possível mostrar um avanço. É claro que a gente também não pode ficar numa sensação de que a gente está vivendo um mundo ideal, porque não é. Essa questão da visibilidade é algo que é lutado muito e que só acontece por causa do esforço de uma militância inteira que luta por isso. Então, por exemplo, agora que a gente tem um congresso mais conservador, é muito possível que alguns direitos sejam, inclusive, retirados, inclusive, removidos. Essa luta ainda não está ganha. Mas, com certeza, há alguma vantagem, vamos dizer assim, do que a gente encontrava antes. Quando as pessoas não podiam nem dizer que eram homossexuais ou que eram lésbicas ou que eram homossexuais e que, de uma certa forma, passavam por muito mais preconceito. Agora, novamente, uma certa parcela da população, como as travestis e transexuais, ainda não gozam disso que, por exemplo, um gay branco de classe média consegue vivenciar. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode nos acompanhar sempre pelo canal do YouTube, youtube.com.br.editorialj. E não deixe de conferir nosso site, www.eusoufamecos.net.br.editorialj. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho